Atenção, esse vídeo conta de casa menores de 8 anos e os que não sabem apreciar a boa birita, se fazer uma pendurita, se beba com a lideração, se beba não dirija. Fala galera do Bebida Liberada, aqui quem fala é o Mussum Alive e está começando mais um álcool. E hoje nós vamos fazer um drink com nada menos do que a paçoquita cremosa que tá todo mundo querendo. E o Bebida Liberada conseguiu pra fazer logo um drink, nós vamos fazer um drink aqui muito louco com paçoquita. Então roda a vinheta aí e vambora. E hoje nós vamos fazer a paçoquita vida louca, pra combinar com a nossa Nutella periférica, nada mais justo do que a paçoquita vida louca. Então dá uma olhada aí nos ingredientes que você vai precisar pra fazer esse drink sangue bom. Duas colheres de paçoquita cremosa, 40ml de Jack Daniels, 50ml de Bayless e gelo. Jack Daniels é um ingrediente que foi pedido muito nos comentários do vídeo passado. Aqueles que eu pedi pra vocês comentarem com o ingrediente pra eu fazer no próximo vídeo. Inclusive teve muitos pedidos, comentaram pra caralho, eu curti muito, achei muito legal, muito obrigado a você que comentou. Vocês que pediram absinto, whisky, água, querosene, vocês são muito loucos, eu curti pra caramba, valeu. Peça nos comentários desse vídeo ingredientes pra eu fazer o próximo. E aí eu vou citar os nomes aí da galera que pediu Jack Daniels no vídeo passado. Vinícius Augusto, Rafael Ferreira, Gustavo Hino, Hino, sei lá, João Matheus Ribeiro, Bruno Serasi e Anderson Rubens. Muito obrigado por pedir Jack Daniels, graças a vocês, nesse vídeo nós temos Jack Daniels. E vamos fazer a nossa paçoquita vida louca, certo? Vamos lá. A primeira coisa a fazer é colocar gelo na nossa coqueteleira. Depois disso nós vamos colocar duas colheres de paçoquita cremosa dentro da nossa coqueteleira. Dentro da nossa coqueteleira. Agora vamos colocar 40 ml de Jack Daniels. E 50 ml de Bayles. Feito isso, agora vamos fechar a nossa coqueteleira e bater o nosso drink. Tem que bater o drink bem, porque você tem que derreter a paçoquita cremosa dentro da parada aqui. Agora nós vamos servir o nosso drink. Vamos precisar de um coador, porque a gente vai servir o drink sem o gelo. Aqui, vamos lá. Agora nós vamos decorar o drink, usando nada menos do que paçoquita também. Só que vamos usar paçoquita normal. Nós vamos pegar um outro coador, um coador mais fininho. E vamos ralar, pra ficar só o farelinho aqui por cima, certo? Vamos lá. O drink ficou pronto. E agora dá uma olhada aí e veja como ele ficou. Você viu aí que o drink ficou lindo, ficou uma coisa maravilhosa, uma coisa que eu não sei nem dizer. Mas ficou muito da hora e deve ter ficado muito bom. E isso a gente vai saber agora, porque nós vamos provar o nosso drink. Que delícia! Dança da comemoração! A paçoquita vida louca ficou muito boa, ficou uma delícia. Eu achei que ia ficar doce pra caramba, que ia ficar enjoativo, mas eu estava totalmente errado. O Jack Daniels tirou um pouco do doce da paçoquita cremosa, mas ainda preservou o sabor do amendoim. Se você está achando que porque eu usei paçoquita ficou um drink de mulherzinha, você está totalmente errado. Faça na sua casa e comprove. O Baileys, ele deu um pouco mais de cremosidade pro drink. E o Jack Daniels chegou junto machão no bagulho, tá ligado? Então, na nossa nota alcoólica, a paçoquita vida louca vai levar uma nota 7. Porque, como eu já falei, ele já chegou chegando daquele jeito. E eu tenho dois recadinhos rápidos pra vocês que estão assistindo esse vídeo nessa última semana de agosto de 2014. Nunca se sabe quando vão assistir esse vídeo. Mas pra vocês que estão assistindo agora, dia 30, agora, sábado, eu vou estar participando do Mac Dia Feliz. Onde o pessoal transforma Big Macs em sorrisos. Eu vou estar lá no McDonald's da Henrique Schauman, lá em Pinheiros. Se você quiser, dá uma passadinha lá. A gente vai estar lá, a gente come um Big Mac junto, a gente toma uma Coca-Cola, sei lá. No ano passado, assim como esse ano, eu fui embaixador 2.0 do Mac Dia Feliz. E eu fiz até um drink, o vídeo tá aparecendo aí no canto. É bem legal também, é muita treta, é ruim pra caralho. Mas o que vale é a intenção. E um outro recadinho, que se esse vídeo chegar a 500 likes antes de segunda-feira, eu vou sortear um par de ingressos pra assistir Tartarugas Ninja no cinema. Eu ganhei um par de ingressos da Paraman, por causa do vídeo que eu fiz na semana passada. E eu vou cedê-los a vocês que assistem e que estão comigo durante todo esse tempo que eu gravo ao cu. Então é isso, visite o Bebida Liberada, curta a nossa fanpage, se inscreva no canal, dê like, comente aí com o ingrediente que você quer pro vídeo da semana que vem. E até segunda-feira com o suco de cevades, olha aí, é, pode crer. O drink ficou pronto, agora a gente tem que provar e ver qual é que é, certo? Vamo lá. O drink não ficou uma delícia. Então não vai ter dança da comemoração. Ficou forte pra caralho. E...